Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O mercado do feijão está com pouca oferta e os produtores seguram o produto que ainda tem, como explica Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios, sendo que a safra deve ser menor, já que a primeira safra foi comprometida pela seca e o calor, a segunda safra também será menor. O feijão também segue com pouca oferta, pouca pressão de venda, quem tem feijão está segurando, forçando para cima, mercado interno bastante pressionado, feijão carioca na linha do 8,5 em diante, tudo acima de 330, 340, 350, um feijão tipo 9,5 já falado em 370 até 400, tem indicativo nominal, poucos negócios, pouca pressão de venda, mercado é de feijão, o ano é do feijão com arroz, vai ter demanda, a safra que tivemos, a primeira safra foi comprometida pela seca e calor, a segunda safra também sofrendo um pouco com o clima e com área menor, tudo indicando o mercado vai seguindo o firme do feijão, esse é o quadro feijão brasileiro, que provavelmente vai ter uma safra menor que 3 milhões, provavelmente abaixo de 2,8 milhões de toneladas, a safra total, para uma demanda potencial de 3,5 milhões de toneladas, então é um ano de feijão com arroz, feijão firme, mercado do preto também segue firme com boas expectativas, e mesmo que tenha importações do feijão preto da Argentina, o mercado até o meio do ano, quando chega a safra da Argentina, deve seguir firme e depois vai ser balizado pelo câmbio, mas feijão lá na Argentina também o produtor não quer vender barato não, quer negociar ele acima de 55, 60 dólares a saca na origem, Argentina, com isso não chegaria muito barato aqui no mercado brasileiro, esse é o mercado feijão que é o ano do feijão, ainda tem boa expectativa para o produtor de feijão, porque agora começa a temporada dos feijões irrigados aí a nível de Brasil, que se planta nesse período daqui para frente. O mercado feijão do varejo aos poucos foi corrigindo, hoje tem feijão de 7 a 9 reais na gôndola, e isso dá condição aí para o mercado do produtor também trabalhar com cotações maiores, os empacotadores tiveram que corrigir as tabelas do feijão aí, que vai para o varejo nesses últimos dias e agora para março aí, e março é um mês de forte demanda de alimento básico, as férias escolares encerraram, agora os alunos estão nas aulas presenciais e automaticamente demanda de arroz e feijão crescendo, e também demanda de ovo crescendo, isso também fez o ovo também ter avanço nas cotações, avanço importante aí para o setor do ovo, que vinha sofrendo aí até o começo do ano, quando estava vendendo a caixa de 30 dólares de dúzias, aí perto dos 100 reais a caixa, com custo de 120, 130, agora o mercado do ovo também melhorou, indo já lá para 140, 150, 160 a caixa, automaticamente próximo do custo de produção, porque o custo também subiu por causa do farelo de soja e do milho, mas menos estrangulado do que estava na virada do ano. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é, senhor? Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para o José Augusto da Silva, Lília Pinheiro, Cândida, Matheus Gambi, também para o Antônio Teixeira, Edson Brandão, Leandro Fernandes, Barros, lá de Monte Alegre, no Piauí, Marta Feitosa e ainda para o Marcos Paulo Santos, Herley Magalhães Pereira, Thaís Ferreira, Maria Eduarda, Gesiele Munaro, Wender ou Ender Machado, Luan Lima Carvalho, Franciele Pinton, Eduardo Lima, Rivanildo Mota Fernandes, Euler Roberto, Vanessa Medeiros, também para o Alessandro Ruiz, Lúcia Souza, Anail de Silva, Francisco Fernandes e para o Guilherme Guimarães. E lembre-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Grau fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua atenção, para minha querida esposa Paula. Um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau. Tchau.